Quando ela bate com a bunda no chão, ela bate com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão, ela bate com a bunda no chão Olha o que ela faz, olha o que coisa liga Explosiva no brinco, com a bunda, com a bunda no chão Não quer levar, é o meu celular, e se eu perder eu vou querer ficar Chorando e implorando pra voltar, pode levar, pode levar